Se você não aperta no like e se inscreve no canal antes dos 30 segundos, você nunca mais vai conseguir assistir um evento ao vivo. Qual o seu lado? Sombra ou Espectro? Escreve nos comentários. E finalmente foi descoberto qual o verdadeiro motivo, qual o verdadeiro plano, do próprio Midas no Fortnite. Sim, isso foi revelado junto com o seu próprio vídeo exclusivo, que tava dentro dos arquivos do jogo. E não só isso, dentro dos arquivos a gente tem também um spoiler do próprio evento ao vivo. E esse evento ao vivo vai acontecer muito, mas muito em breve. O que é isso? O que é isso aqui? O que tá acontecendo aqui? Ô, Theo. O que você tá fazendo aqui? Não, eu tô brincando com a caixa aqui. Eu tô invisível, eu tô invisível pra você, né? Tá, tá invisível, Theo. Acredite no seu potencial, amiguinho. Oi, Theo. Nossa, olha aqui a bazuca aqui. E sim, finalmente foi revelado por um hacker qual vai ser o verdadeiro evento ao vivo e qual o verdadeiro plano do Midas no Fortnite. E algumas pessoas já descobriram que o Midas teria um irmão dentro do Fortnite. E esse irmão iria fazer o próprio evento ao vivo acontecer antes do tempo. E também... Oi, Tenso, Tenso. Cadê meus itens? Que item? Não tava aqui meus itens. Tinha um item da plataforma. Não tem item nenhum, cara. Meus itens que tava aqui. Não tem item? Tem sim. Me dá o meu item na ca... Achou? Eu tô preso aqui agora. Como é que eu saio daqui? Hum... Ah, fica aí, fica aí, Theo. Tá bom aí. Não, me ajuda. Será que o teu merece sair daqui? Sim ou não? Escreve aí nos comentários que você vai decidir. Eu vou dar um tempo pra galera comentar. Sim ou não? Sim ou não? Então, você ficou sabendo que também vai ter o irmão do Midas no Fortnite? Uhum. Qual será o verdadeiro lado do irmão do Midas? Espectro ou Sombra? Então, Tenso, ele já escolheu o lado dele. Na verdade, ele é da equipe Sombra, porque ele traiu até o próprio irmão, que é da equipe Espectro já, né? Exatamente. Isso é apenas a primeira teoria, porque ainda existe uma segunda teoria e muito mais forte de que o próprio irmão do Midas é... Por que dizer isso? Escapuliu. Meu mouse quebrou. Como eu tava falando, a segunda teoria, a mais forte de todas, é de que o próprio irmão do Midas, na verdade, não seria um irmão. E sim, a própria versão do Midas no futuro. Tanto que, essa descrição da skin do Midas, a nova versão do Midas, ou o novo irmão do Midas, tem na descrição o seguinte, revivido, reconstruído e pronto pra vingança. Ou seja, o plano do Midas não vai ser completamente concluído nessa temporada. E por isso que essa skin nasceu, sendo a própria versão do Midas completamente modificada e num outro time. Ou seja, isso mostra pra gente que, na verdade, o Midas, no final da temporada, ele vai ser traído. Foi intenso, mas qual que é o time do Midas? O time do Midas, na verdade, é exatamente esse daqui. O time Espectro. E de um lado a gente tem o Espectro com várias pessoas e do outro o Sombra com várias pessoas. A batalha vai começar. Muitas pessoas começaram a escolher o time Sombra. E por conta disso, o Fortnite acabou adicionando essas escotilhas daqui como se fosse uma prova de que muito em breve a batalha vai acontecer. E quando o time Sombra tem mais gente, é muito provável que o Espectro perca essa primeira rodada. E por conta disso, o Fortnite colocou essas escotilhas aqui como uma forma de escape. E não só por isso, mas também no meio dessa batalha toda, vai acontecer um evento ao vivo da própria inundação do Fortnite. E isso não é uma teoria, e sim uma confirmação real e oficial que tá dentro dos arquivos do jogo. E o próprio nome desse evento ao vivo sabe qual é, Tel? Qual? Apocalipse. Ih, vai acabar tudo. Aí, vamos esconder. Exatamente. O Fortnite inteiro vai ter grande parte do mapa completamente modificado. E o Midas, na verdade, ele não seria um herói, mas sim um verdadeiro vilão, tentando acabar completamente com o mapa do Fortnite. E por isso, que no próprio trailer do Fortnite, no próprio trailer que apareceu o Midas, igualzinho aquele trailer que mostrava o Meowth, que mostrava as outras skins, tem um trailer do próprio Midas. E o trailer do Midas mostra exatamente um local secreto, que seria basicamente debaixo da agência. Ah, mas intenso, aquele local é muito grande pra ser debaixo da agência só. Exatamente, ele não é só debaixo da agência, mas sim, ele começa aqui na agência e ele vai até lá em Fontes Salgadas. Caramba, então é por isso que o trailer dele tá lá? E se, na verdade, essas escotilhas daqui, na verdade, fossem uma válvula de escape pra vários locais secretos do mapa do Fortnite, tendo ligação direta de um lado a outro? É verdade, faria muito sentido. Exatamente, e talvez por isso seja o motivo real do Midas ter saído daqui e ido lá pra Fontes Salgadas, pra uma casa que você já mostrou no seu vídeo. No final desse vídeo daqui, corre lá no vídeo teu e dá boas-vindas pra ele, pra ele ter se tornado um herói também. Bora mostrar a força dos heróis e vai lá como é que tá vindo pelo intenso, que ele vai tá respondendo, dando coração pra todo mundo. Você gosta de caixa, né, cara? O intenso, o intenso, olha o que eu sei fazer, olha o que eu sei fazer, você quer ver? Ah, não. Ó, 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 ó. Eu falei que eu não queria ver. Que? Maneiro, né, cara? Como que você fez isso? Não vou te falar. Você tá de hack, Théo. Para, Théo. Para, você tá de hack, Théo. Théo, você vai ser Bunny. Ah, errou. E exatamente nesse trailer do Midas, o Fortnite acabou revelando algumas coisas que não quer que você saiba ainda. Isso porque esse trailer ainda não saiu em lugar nenhum. O Fortnite ainda não revelou esse trailer, porém, ele tá dentro dos arquivos do jogo e você vai ver isso agora. Editor, coloque aqui em cima do Théo mostrando o trailer. Olha isso. O Midas tá passando agora por um corredor e do lado a gente consegue já perceber algumas coisas. Primeiro, a gente consegue ver a picareta da skin do ouro. Segundo, a gente consegue ver um relógio, que é um pouco diferente, eu não sei de onde esse relógio é, se você sabe, por favor, escreve nos comentários. A gente consegue ver uma estátua do próprio Midas. E essa estátua está dentro dos cofres do Fortnite. E a gente consegue ver também como se fosse uma sala com uma cúpula muito grande e com algum certo poder sendo estudado dentro dela. Será que o Midas tá tentando planejar alguma coisa pra destruir o mapa? Ou será que o Midas tá tentando recriar aquela máquina do tempo do próprio viajante? Porque eu não sei se você se lembra, mas no próprio trailer do Fortnite dessa temporada, o Fortnite acabou mostrando pra gente que a gente sim teria alguma relação com os próprios viajantes. Ou seja, será que o Midas e o viajante estão trabalhando juntos? O que você acha? Escreve nos comentários. E também, além do viajante, o Deadpool vai ter total relação com essa temporada do Fortnite. E falando no Deadpool, você curtiu a skin do Deadpool? Escreve aqui nos comentários o que você achou. E quando você for comprar qualquer coisa na loja do Fortnite, vai lá em loja e desaparece o criador e digita o código intenso. Clique em aceitar. Fica um verdinho e já pode comprar. E lembra, se você quiser ganhar o pacotão do Deadpool completamente de graça, é só apoiar o canal intenso e colocar o seu nick do Fortnite aqui nesse vídeo. Comenta assim, eu uso o código intenso e o seu nick do Fortnite. Porque eu vou estar selecionando 5 pessoas de forma completamente aleatória pra estar ganhando o pacotão do Deadpool completamente de graça. Mas claro, você tem que estar usando o código intenso na loja do Fortnite. E você já imaginou ganhando o PS4? E pode jogar tudo o que você quiser ou até mesmo virar comigo? É muito fácil e completamente de graça. Tudo o que você precisa é utilizar o código intenso na loja do Fortnite. E pronto, você tá participando. E aproveitando, tira uma foto que você utiliza o código intenso e me manda lá no meu Instagram, que é o Leonardo Beck. Pra eu saber que você faz parte do grupo de apoiadores do canal intenso. E também porque eu tô selecionando várias pessoas pra chegar junto comigo. Então vai lá na minha última foto do Instagram. Comenta lá que você veio desse vídeo. E o seu nick do Fortnite pra poder te adicionar. E o sorteio do PS4 vai estar acontecendo ao vivo assim que o canal intenso chega em 1 milhão e 100 mil inscritos. Então já manda esse vídeo daqui pra todos os amigos. Porque falta muito pouco. E você tem grandes chances de vencer. Se esse item tá lá nos arquivos do jogo, já com o nome Apocalipse, a gente sabe que o evento ao vivo dessa temporada tem o nome de Apocalipse. O que significa, Tel? Significa que você tem que pagar meus V-Bucks. Não! Você tá me devendo 100 mil V-Bucks, Tel. Tá, então você tá me devendo 200 mil. Oxi, por quê? Que desafio que eu perdi pra você? Tudo. Qual? Mostra aí. 200, 200. Mostra aí, mostra aí, mostra aí. 225 milão. Posta lá no seu canal o vídeo que eu perdi o desafio pra você. Ah, vou postar então. Posta lá, posta lá. Vai lá no canal do Tel e vê se ele postou realmente o vídeo que eu perdi o desafio pra ele. Você viu no desafio do Shield? Parou. Para disso! Parou, parou. Tchau. Não! Ah, tem uma passagem aqui. Não tem mais. E se nos arquivos do jogo, essa redoma, essa cúpula, tem o nome de Apocalipse e essa mesma cúpula que tem o nome de Apocalipse tá dentro do trailer do Midas, pode esperar porque sim, foi confirmado oficialmente que o Midas é o verdadeiro principal de todo o evento ao vivo. E não só isso, continuando o trailer, a gente consegue ver também que o próprio Midas, ele tá com várias cabeças diferentes de skins que ele mesmo transformou em ouro. Você lembra da Lince, Tel? Uhum. Exatamente, a cabeça da Lince tá ali. O hambúrguer, a Lince, o cavaleiro. Ah, e o cavalinho roxo. E o quê? O cavalinho roxo ali, ó, dois, ó. Não tem skins de cavalinho roxo. Ali, ó, ali, ó. Ali, mano. Ali tem dois, ó. É, cavalinho roxo. E não só essas skins que foram completamente eliminadas pelo Midas, mas tiveram várias outras que foram também e que o Midas tá pegando a cabeça dessas skins e está colocando na parede como se fosse uma forma de troféu pra poder mostrar que ele tem sim muito poder. E se na verdade essa nova skin do Midas foi na verdade o próprio Midas do futuro, ele teria perdido, ele teria sido traído pelo próprio time do Espectro durante a batalha final, durante o evento ao vivo. E então, o time Sombra pegaria tudo que sobrou do Midas e então iria reviver o Midas com um único objetivo. Qual o objetivo? Fazer o Midas se vingar completamente do time Espectro. Tenso, eu não sei se você reparou, na mesa do Midas também tem uma fotinha. Quem é aquela pessoa? Essa foto, na verdade, é de uma pessoa que teria se infiltrado dentro do time Sombra pra poder saber todos os planos. Porque como você sabe, o Midas, ele é o gênio do crime. Uhum. Mas quem é essa pessoa? Você não me falou ainda. Essa pessoa é uma nova skin que vai chegar no Fortnite chamada Engenheira. Hum, e o que que ela faz? Ela é uma engenheira, ué. E o verdadeiro plano do Midas é, na verdade, transformar o mapa inteiro em ouro. E se, na verdade, o próprio Midas, junto com os viajantes, estivessem tentando fazer todos os eventos ao vivo que aconteceram no passado, acontecer de novo nessa temporada, nesse capítulo do Fortnite. Esse evento ao vivo, esses eventos ao vivo que vão acontecer agora, que já aconteceram no capítulo passado, podem acontecer de novo muito em breve. Beleza. Podem acontecer de novo muito em breve. E se isso, o plano do Midas, realmente for concluído, pode esperar. Porque o Katos, o robô gigante, o foguete e vários outros eventos ao vivo vão acontecer muito, mas muito em breve. E a inundação é apenas o primeiro passo. Já imaginou se a inundação for pelo meteoro cair na água? Exatamente. E não só o meteoro, mas também, Théo. O que que aconteceu na temporada 7 do Fortnite Capítulo 1? Foi o surgimento do vulcão. Exatamente. Ou seja, se todos os eventos ao vivo vão acontecer de novo, pode esperar. Porque o vulcão também vai aparecer de novo. E não só isso, mas os reis elementares também vão aparecer. Rei de fogo, rei de gelo. Agora o rei de ouro e o rei Midas. E qual o seu lado? Espectro ou sombra? Escreve nos comentários porque os reis elementares estão voltando. E o objetivo dos reis elementares eu vou contar no próximo vídeo aqui do canal intenso. Aperta o like, serve no canal. Tamo junto e até o próximo vídeo. Tchau! Ele olhou pra trás!